Aí galera, saca o tender aí, ó. Novinho, azeite, manga, abacaxi e prato caneta. Ó, olha o tender, olha o tender, ó. Já pra... Abacaxi, batata. Já é Natal. Tem mango chutney. Olha aí, olha aí que maravilha. Ah, galera! E aí, galerinha! Tudo em cima, beleza? Eu, eu. Subscreveu aí no vídeo? Olha ela aqui, ó. Subscreva no vídeo. Porque você tem direito a essa panelada. Olha aí, ó. Ó, foi pro forno. Adios. Mango chutney.